A lenda de Biriba começou numa partida no primeiro turno do campeonato de 48, uma parada difícil contra a retranca do bom sucesso em General Severiano. Mas aquele cãozinho preto e branco entrou em campo, perturbou o adversário e levou a torcida ao delírio. Daí por diante, o Botafogo não perdeu mais nenhuma partida e levantou o título de 48 usando sempre Biriba como mascote. Ele foi o maior símbolo da mística botafoguense. Biriba morreu há 24 anos, mas o mistério e a superstição do Botafogo continuam mais vivos do que nunca. Quem passar aqui pelo cruzamento da rua Miguel Lemos com Aire Saldanha no movimentado bairro de Copacabana, talvez nem perceba que nessa mesa, lendo as coisas do futebol ou discutindo com os amigos sobre o futebol, esteja um zagueiro campeão do Botafogo em 1945, Macaia. Mas esse homem tem uma outra história que se confunde com a história do Botafogo. O presidente do Botafogo era supersticioso e eu sabia que ele era um homem supersticioso. E na pensão que eu morava aqui em Copacabana, tinha um cachorrinho que incomodava os hóspedes. Então a dona da pensão me encarregou de se fazer do cachorro. Daí eu vendo que o cachorro tinha as coisas do Botafogo, peguei e levei para o clube. E lá foi um sucesso tremendo. E ele entrava no campo, ia lá na baliza, fazia um pipizinho, aí ele dava sorte e dali saía um gol do Botafogo. Era uma superstição só do Carlito Rocha ou na época os jogadores também acreditavam que o Biriba dava sorte? Na época era só do presidente, mas depois o negócio foi de tal maneira que os sócios, os jogadores, todo mundo passou a acreditar. E os próprios jogadores achavam que o cachorro é quem ganhava o jogo.